Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês porque a panela de inox da Tramontina é a mais saudável. A panela de inox não absorve cheiro e evita a proliferação de bactérias. Por isso, é o material mais utilizado pelos chefes nos restaurantes do mundo todo. O inox também não libera resíduos de nenhum tipo de metal e é o único material indicado para cozimentos de longa duração. Além disso, precisa de menos gordura para cozinhar os alimentos. Com as panelas de inox da Tramontina, ser saudável também é fazer bonito.